Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Dizernot, meu nome é Gisele e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar aqui no sofrimento de ficar farmando pra Kokomi, os novos artefatos são muito legais Os novos artefatos são muito legais, eu gostei muito deles pra Kokomi, inclusive, assim, tipo, tô tendo experiências muito legais Eu tô com os artefatos, assim, dos novos bem meia, bem meia boca, não tive sorte ainda, infelizmente E mesmo assim eles já estão melhores do que os outros artefatos que eu tinha farmado e que estavam relativamente bons, assim, alguns estavam até muito bons Então eu tô curtindo, então vocês vão me acompanhar aí no sofrimento de farmar se eu vou dar sorte Se eu vou me lascar E eu também vou naquele boss novo que tem Que vai ser o boss que vai dar os artefatos do Ito, acho que do Girl também, provavelmente, né E, rapaz, aquele boss é sofrimento, hein Enfim Então, bora comigo assistir esse vídeo Quer dizer, vocês vão assistir esse vídeo e eu vou jogar e... Vocês entenderam? Bora! Eu tenho um pequeno problema que eu fiz com o meu óculos Tá pouco cagado Risquei ele num livro que vocês não têm noção Olha isso Não sei se vai dar pra ver Olha o blogueirinha Pôr na mãozinha Sei lá E hoje tá um calor desgraçado Minha mão tá transpirando num nível E um nível Vou dar desculpa de qualquer coisa que eu fiz errada na mão transpirando Porque minha mão tá lisa num nível, tá escorregadia Enfim Ah, só pra vocês saberem O time que eu tô agora É a Kokomi, o Shinkio, o Kazuha e a Reiden Reiden Shigen O Shogun Reiden Calor desgraçado Calor desgraçado Confusão Não vi nada acontecendo Meu Deus, que confusão Não veio Então é uns 4 estrelas, eu tô aceitando Mas não veio lá Ai, tem uma bagunça aqui atrás também, gente E é isso E é isso Dar isso Nada Nada Nada, 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 nada Estou fazendo nada Nossa, esse meme é velho, hein Só os velhos Só os velhos Só os velhos reconhecem Cadê meu Burst? Cadê meu Burst? Nada, 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 nada Para a Kokomi Taxa crítica e desocritico tá legal olha minha cara de jota mano vida dano crítico recado talvez talvez pairo? ai saco saco não me querem não me querem com uma coco legal eu preciso de ou bônus hydro ou bônus ou bônus de cura tem que ser boas peças e ninguém quer me dar eiii tron nada gente nada até agora nada ah mano sacanagem nossa tá tanta coisa acontecendo que tá travando tudo aqui quando eu gravo dá uns hum 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 bom não veio ao lado como vocês puderam acompanhar cadê o boss cadê o boss? onde que é o boss mesmo? ah é na ilha diferentona pelo menos esse eles colocaram um teletransporte perto né tá louco chega também já tudo longe quem que eu vou mudar? acho que vou ter que tirar o caso vai trocar por John Klee que dá né paciência vamos ver vamos ver o sofrimento que vai ser deixa eu carregar o sangue de todo mundo né foi foi bichão bonitão fizeram hein tá pera pera para tá pô six tinha camp mal Ai, já veio o escudo. Desgraça. Ai, lascou. Como que eu destruí isso aqui? Foi! Eita. Morre! Vai! Vou matar esse que nunca. Ai, finalmente. Tem outro. Tem. Acho que estou fazendo muito perto. O pilar não está vindo. Ah! Está todo mundo morrendo. Ae, vamos ver. Ae! Depois que eu esqueci dos outros detalhes. Nossa, eu odeio! Vai! Vai! E aí, eu vou matar o bastante bem. Ué! Foi fácil até. Não veio nenhum artefato bom. Não. Não veio, mas... Estamos aí na luta. Vamos ver quantos meses foi levar para vir um raio de um bom artefato, não é mesmo? Mas, de verdade, gente. Esse artefato novo... Qual que é o nome do artefato novo? Concha atingida pelo mar. Ah, em português ficou bonitinho o nome. Olha que legal. Concha atingida pelo mar. De verdade. Esse... Esse set para os healers é, tipo, incrível. E lembrando que healers... Não estou incluindo qualquer um que tem um poder de cura. É, tipo... A Bárbara. A Kokomi. A Titi. Acho que, no momento, são esses mesmos que a gente pode considerar healer... Para os healers, digamos assim. Vamos falar dessa forma. Que é quando esse set funciona muito, muito bem. E, pô, estou louca para ter um set decente disso aqui. Meu, a Kokomi vai ficar num nível absurdo. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal também. E até a próxima. Tchau, tchau. Boa sorte nos artefatos aí para vocês também, galera. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tchau.